Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed e hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês um vídeo de Red Dead Redemption 2 Hoje galera, eu estou aqui na Flávia dos Souls com o Morgan, isso aqui é o save da minha mãe Peguei emprestado pra poder mostrar pra vocês, gente Um dos mistérios aqui do Red Dead Redemption 2 Que é essa floresta dos sussurros, pessoal Eu até aumentei o som pra vocês poderem ouvir melhor os sussurros Que estão conversando Olha, ela ficou assustada Parece que pegou uma peça nele E pessoal, a história desse casal que fica sussurrando aqui na floresta Vocês podem ouvir essa história, eu não sei se é... Eu estou esquecida, gente, no lugar exatamente Se é em Ennisburgo ou se é em Valentine Eu acho que é em Valentine, que é tipo em um circo que você vai e que o cara passa lá um filminho O filminho é daqui Contando a história dessa... Assim, do casal que está aqui, né? Estou falando de conversão E aqui, além do casal, você consegue ouvir também som de passos E árvores caindo Canhões também Como se tivesse ouvido uma guerra aqui E pessoal, é somente nessa parte aqui, ó Da floresta que dá pra ouvir ele sussurrando Nessa parte mais sinistra aqui, ó Vocês podem ver que Aqui é completamente diferente Do restante da floresta No Red Dead Online, não sei se dá pra ouvir também Ó, deu pra ouvir agora com que uma árvore caiu Eu tinha ouvido antes de começar a gravação O barulho de canhão Esses dois eram namorados, estavam aqui Andando, ele pregou uma peça nela Que me lembra, isso é uma história Apareceu um exército de motos Cortando a cabeça dele Aí ela saiu correndo Com a cabeça dele na lança Quem me disse se a parte foi a minha mãe Eu tô meio esquecida a história, gente E teve um Minha mãe me contou que teve um Só que acusou ela de bruxaria E aí todo mundo na cidade acreditou, né Comprou a ideia Não acreditar nem o que ela disse De que eles estavam andando na floresta Quando disseram que não montaram os mortos vivos Como eu consegui, eles mataram ele Aí queimaram ela de vida Eu não sei se na história ali Do filme conta que os mortos vivos Depois chegaram Não me lembro bem a gente Da história do filme Tem que ver de novo Da parte do que eu vi Mas tem uma cidade fantasma Que não vai dar Então talvez Os mortos vivos O exército de mortos vivos Fizem chegado depois Então durante O que eles estavam falando com ela Quem mandou ela viver Aí mataram todos da cidade Pode ter sido isso que aconteceu Uma cidade fantasma Que a gente encontra aqui no Iber Eu acho que é só uma Depois eu vou dar uma olhadinha Pessoal no filme de novo Eu vou rever o filme E eu vou rever com vocês Aí a gente discute Né? Porque pode ter que sentar E pessoal Eu acho que o homem Que acusou a Elie Boucher Na verdade ele gostava dela Só que ela não dava bola pra ele Ela tava namorando já com ele Que ficava morrendo Ele pegou e tentou Que ela era uma bruxa Pra Né? Se vingar dela Ela acabou sendo morta Ih gente Nessa época Antigamente Bem antigamente Nessa época Que ele aqui se passou É deve Se alguém não fosse com a tua cara É arriscada Você se acusar de bruxaria Se você tivesse uma ideia Diferente Enfim Pensar diferente Dos outros Você já era acusado de bruxaria Ou então Senão né Mas tinha um grande risco De ser acusado Por algum sem vergonha Um safado Invejoso Então alguém que você rejeitou Né? Pegar e te acusar de bruxaria Olha só Que safadeza Quanta gente aí Na vida real Foi morto sem Assim Sem ter feito nada Só por causa De uma História Boa Que eu não tô Eita Apareceu mais uma porta Ou isso Passou uma meia ali Agora Olha o cara Vai embora Vai ver não Quem tá aqui Tentar descobrir Algumas coisas Desvendar os mistérios Da Flore de Sussurro E galera Eu vou mostrar também Pra vocês O trem fantasma Que tem aqui Eu tô doidinho Pra ver ele Lá na estrada Vocês não conseguem ouvir nada Só conseguem ouvir Nesse trecho aqui Da floresta E vocês viram Que eu fui andando Tem uma parte aqui Que o sussurro Fica bem baixinho E Quando você vai andando Até para Você só consegue Ouvir mesmo As vozes Nesse trecho aqui Mais Diferente Estranho Assustador Só porque eu comecei a gravar Não apareceu o som Do canhão Nos outros sons Que eu tô escutado antes Pessoal Se vocês estiverem gostando Desse vídeo Deixem aí O seu joinha Tá Se inscreve no canal Ative o sin Pra não ter nenhuma Novidades Não pode ter também Se quiser Carlinhos ainda Eu acho que eu Valeu demais pra mim Tá bom Eu e minha mãe Eu e minha mãe Pessoal Ela tá pensando Que não tinha Suzuro Nenhum Aqui Que era Intensão Que a gente Tá mandando Até eu chegar Até eu chegar aqui Nesse ponto Da floresta Começar a escutar Isso Mano A pessoa desavisada Que não sabe disso no jogo Chegar nesse ponto aqui Acaba se assustando É uma coisa que assusta Realmente Você tá andando Na floresta Você não sabe de nada Ainda Desavisada Talvez Você escuta Uma pessoa sussurrando Aliás Um casal Sussurrando Né Isso É um susto Ó Aqui não tem nada Aqui você não ouve nada Não escuta nada Ó Aqui tem não É só mais pra cá Gente Tem essa parte mais escura Da floresta Mais sinistra E vocês Vem aqui Que tem neblina Quando você tá andando Tem uma neblina escura Tem uma coisa muito estranha Nesse trecho da floresta Pessoal Depois eu vou lá Na cidade Se eu não me engano Não é, tá Não é, tá Não pode ser Deixa eu ver Que a gente ouve essa história Depois eu vou lá Vou mostrar pra vocês O filminho Que o cara mostrou Bom pessoal Vou deixar esse vídeo Por aqui Grande beijo Grande abraço E tchau galerinha Até a próxima Fui